Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor E ao ver que foi só um sonho e passou Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe E se vem é tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor A sua visão é tão triste ver Eu vou te virar Eu vou tear